Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo e hoje eu venho com Lidos dos dois últimos meses. Sim! Esse vídeo, né, tava um pouco esquecido no canal porque eu não tava lendo nada mas a era de jazz leitura voltou, tá? Então antes de mais nada curta o vídeo pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, é muito importante agora a hora que lançou, você curtir e se você estiver vendo depois curta também, tá? Se inscreva no canal porque vai me ajudar muito estamos rumos aí aos 10 mil tô com essa meta pessoal, tá? E todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo. Aqui a gente tem sempre a motivação de lembrar vocês aí pra usar o link num produtor de conteúdo, pode ser eu ou qualquer pessoa que você goste, tá? Ajuda muita gente, é uma forma de a gente receber um extra e aí vai estar linkado aqui todas as informações abaixo tá? Como eu falei, é aqui são lidos dos últimos meses aí, eu li no total de 8 livros, tô até com o meu iPad aqui pra ajudar, tá? Porque mês passado a gente não teve esse livro, foi bem correria temos novidades aí nos próximos vlogs, não se esqueça de acompanhar tudo, tá? E aí o primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Em Águas Profundas que inclusive tem uma resenha se eu lembrar, eu vou deixar linkada aqui em cima pra vocês, vou pegar aqui a edição, tá? Pra mostrar pra vocês esse livro aqui da Fara Editorial eu dei 4 estrelas e meia e eu amei, amei, amei conta a história de Tal que ele é um jovem que na cidade de onde ele mora primeiramente que ele é um príncipe, tá? Aí onde ele mora a magia é totalmente proibida porque o seu avô ele destruiu tudo com a magia dele e aí o Tal, ele é um príncipe com magia e ele vive um pouco meio escondido e aos 16 anos ele vai pra sua viagem de maioridade porém, meu Brasil muitas coisas acontecem e ele conhece um menino que vai mudar toda a vida dele, tá? Só vou falar isso pra vocês irem lá na resenha pra poder dar uma moralzinha pra mim como eu falei, vai estar linkada aqui eu amei se você gosta como tem... é um romance pras pessoas que não gostam de romance com hot sabe? que gostam de um romance mais leve sem muita pressão romance adolescente e o mais importante que eu falei na resenha também que são adolescentes que não me irritaram isso é muito importante muito importante mesmo ai gente o próximo livro que eu li foi Rei da Soja da Mari esse foi um publi o primeiro publi aqui do canal Mari é um amigo pessoal minha inscrita no Catarse inscrita aqui no canal e aí ela me deu a oportunidade pra poder falar do livro dela e aí gente eu dei quatro estrelas e meia e conta a história do Fabián Leão que era o rei do plantio de soja tá? tem vlog de leitura sobre esse livro também e ele aconteceu uma coisa no passado dele que mudou todo o destino da sua vida porque o pai dele morreu e ele se sente extremamente culpado depois de mais de 19 anos ele volta pra sua cidade natal pra poder reviver os seus fantasmas e reviver na verdade e reencontrar o seu melhor amigo só que ele não imaginava que ele fosse se apaixonar pela irmã do seu melhor amigo que tem 19 anos tá? então é de Gap que é diferença de idade mas eles são maiores ela gosta dele ela tá querendo se encontrar também e todos estão ali querendo fugir dos seus demônios eu amei a escrita da Mari é muito tranquila é muito levezinha e com hots sabe aqueles hots que a gente pede? é isso exatamente isso tá? o terceiro livro que eu vou falar pra vocês é Inresistível Desejo da Lola Balúcio também um livro nacional que é de 5 estrelas gente foi muito legal tá? o Hugo se tornou um homem extremamente mal-humorado que cuida da sua filha tá? que ele perdeu a sua esposa ali na na hora do parto ele tinha uma paixão assim inrenou nem sei qual a palavra que eu quero usar mas uma paixão assim infinita pela sua mulher mas aí ela morreu na hora do parto tá? e ele teve que cuidar da sua filha ele se tornou um cara muito rico muito estranho e a sua filha estuda numa escola uma escola onde ela é totalmente apaixonada pela assistente da professora a Paola se eu não me enganei esse que é o nome dela Paloma Paloma tá? e aí o pai da menina né? que é o Hugo faz tudo tudo pra sua filha até mesmo prometer que vai levar a sua professora pra favorita pra morar com eles enquanto eles vão mudar de estado por alguns meses sem perguntar para a Paloma Paloma ela é uma herdeira aí de uma empresa muito foda mas que nunca teve amor e carinho e resolveu lutar aí pelos sonhos dela com os idéns sozinha então ela começou de baixo vai fazer faculdade hoje ela é ajudante de professora né? e aí ela vai encontrar esse cara incorrigível mas que ela ama muito a filha dele e ela tá disposta a ajudar então também é um romance edgap que é a diferença de idade com Animist Lovers que é de inimigos pra amantes mas o nosso protagonista o Hugo já tá no Amantes há muito tempo e ela que é toda estressada entendeu? é muito legal amei 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 um outro livro que eu li é Atração Fatal tá aparecendo pra vocês aí as capas tá? um areia em reverso que que é areia em reverso? é quando a mulher tem vários namorados e eles aceitam ali tá? essa aqui eu lembro que eu gostei muito mas eu não me lembro do enredo certinho eu dei quatro estrelas e meia tá? Kelly Thorne conheceu Steve e Rafe quando se alistou nos Fuzileiros Navais tá? agora eu lembrei são a história de amigos que tem uma empresa ali que trabalham pra militar também mas pra empresa de segurança e um dos protagonistas tem a Brooke como sua melhor amiga amiga de infância tá? e ela tem um amor escondido por ele por muitos e muitos anos Brooke fica solteira e eles começam a ficar juntos mas ela não sabe que também ela vai ter interesse pelos amigos dele e aí eles vão morar juntos e todos ficam com todo mundo mas tem um mistério por trás dessa história aqui tá? onde Brooke é sequestrada é coisa de máfia com drogas então é muito mais do que um romance tem um mistério por trás por isso que eu dei cinco estrelas gostei muito e aí vai ter um segundo livro tá? que eu não sei quando que ele vai ser lançado mas eu quero muito ler é da autora eu acho que eu não falei Ahn Eixa de Maf o próximo livro que eu li foi um livro físico uê vou colocar aqui meu iPad pra não deixar cair que é O Reino de Carne e Fogo o segundo livro né? do próprio churrasco e aqui a gente fica sabendo mais a jornada da pop ela tá descobrindo seus poderes ela tá vendo o que ela gosta tendo liberdade pra você que não sabe pop é uma donzela aonde ela foi criada pra poder ser acendida ninguém podia ver o sudo dela ela não podia ela não podia fazer nada entendeu? ela só tava esperando dar sua maioridade pra poder ser acendida ela nem sabia o que era ser acendida até que ela se apaixona pelo guarda real que cuidava dela só que a história é muito mais embaixo tá? eu tenho algumas coisas pra poder falar dessa série então eu já vou juntar com um dos meus últimos lidos que é A Coroa de Ossos Dourados e esse livro aqui eu dei 5 estrelas esse eu queria muito ter dado 4 mas eu ainda gosto muito da escrita da Jennifer então eu dei 4 estrelas e meia tá? porque é um world building é uma construção de mundo muito pesada tá? muito pesada ela é bem descritiva eu adoro isso mas eu fiquei muito cansada porque eu acho que eu tô numa fase de ler mais romance hot mesmo mais rápidos assim de 200 300 páginas já acontece tudo e aqui não e eu fiquei esperando uma cena aqui que acontece só no quarto livro porque me deram um spoiler errado e aí na hora que chegou aqui na parte dos agredecemiz eu falei cadê? cadê? que é uma cena com o Queeran a Pop e o Cass tá? pelo que eu sei é só esses três eu falei assim eu não acredito eu não acredito que eu li um livro de quase 900 páginas e isso não aconteceu gente eu fiquei muito brava mas foi uma decepção que eu mesma criei tá? então não sei talvez eu diminua pra 4 estrelas ainda é um livro muito bom tem muito hot e assim eu penso muito na Mari do sonho de Stanis enquanto eu tava lendo esse livro por mais que ela goste muito de fantasia eu acho que não seria um livro que ela ia gostar muito porque tem muito hot a autora coloca hot em qualquer lugar até em cima do povo morto lá não é uma coisa que me atrapalha não vocês sabem que eu adoro mas eu sei que tem muita gente que vai não vai gostar e tá tudo bem tá? então eu terminei esses dois aqui um outro livro que eu li também eu acho que teve outro ebook depois eu vou pegar ali foi A Hipótese do Amor esse aqui foi um livro de 5 estrelas favoritado eu amei 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 Olivia era uma menina muito sozinha que nasceu no Canadá e foi pros Estados Unidos fazer a faculdade que ela conseguiu uma bolsa e aí ela ela é muito inteligente e ela quer descobrir a cura para o câncer de pâncreas então ela tá ali fazendo seus estudos e tudo mais na forma acadêmica e ela recebe uma oportunidade para poder fazer a sua pesquisa tá? só que ela tem muito poucos amigos ela quer muito que uma amiga dela saia com o ex-namoradinho que ela teve que ela nunca sentiu muito por ele então ela encontra um professor que tava passando por ela lá no momento ela falou assim me beija e ela beijou ele e eles começaram um namoro de mentira que seria ali lucrativo para os dois entendeu? e aí a gente sabe que esse negócio de namoro de mentira com pessoas que tem coisas parecidas vai dar treta eles começam a se conhecer a se envolver a se tornarem amigos e é muito legal é muito divertido e eu nunca tinha lido nada ambientado assim em laboratório né? por mais que foi de aluna professora ela tem de aluna para professor ele não é o professor dela mesmo assim ele tem tipo uns 34 anos ela uns 24 mais ou menos então a diferença de idade não é muito grande e Olivia ela ela tem a personalidade forte e o nosso protagonista tá caidinho por ela ele só não sabe como falar tá? pra ela e eu adorei os hot teve uma cena de hot só tá? uma cena de hot então pra mim não ah tá e eu falei no vlog sobre esse livro sobre a problematização que fizeram sobre os personagens não usarem camisinha tá? já tô de saco cheio de falar sobre isso falei minha opinião lá falei nos stories e adorei o livro vou ler os outros livros dessa altura e um livro que eu tava lendo por dois meses que eu demorei muito pra ler e que eu dei quantas estrelas? quatro estrelas e meias que foi Gomorra de volta ao jogo da Caroline de Andrade tá? primeiramente foi o livro Dark Romance do mês mais 18 com vários e vários e vários gatilhos então toma cuidado pra ler tá? esse livro ele é o segundo é um spin-off tá? de Sodoma e aqui a gente fica sabendo a história de Mabel que é ela foi uma menina adotada e foi criada de uma forma muito estranha até que ela conseguiu fugir de um ex-namorado que torturava muito ela pra Moscou pra conseguir começar a viver sua vida ela é cheia de traumas tem muitos problemas e ela sente que tem um monstro dentro dela por quê? porque ela é uma pessoa submissa então esse livro aqui é, ó contém cenas de violência sexo trupa vulnerável eu sempre falo essa palavra errado transtorno sexual e tem muitos problemas BDSM lá como fala que as pessoas gostam de apanhar sei lá eu leio esses livros mas sabe quando você lê que você não absorve tudo você lê ali mas como pra mim não faz diferença é isso eu não não gravo exatamente as coisas e aí ela vai em busca de um mestre que ela precisa de ajuda porque ela acha que ela tem esses pensamentos meio sádicos assim até que ela encontra casar casar ele apareceu no primeiro livro de Sodoma ele é um dos dos caras lá fodas entendeu de Sodoma e ele encontra a presa certa mas ele se apaixona por ela e eles vão se envolvendo ali numa trama que Sodoma é muito mais embaixo tem muito mais coisas perversas ele vai tentar descobrir a história da Mabel tentar vingar por tudo que ela passou então é muito pesado eu tive que ler olha gente eu tive que ler esse livro aos poucos pra vocês terem uma noção de como ele é pesado tá e foi isso eu achei que foi o mês de leituras tops eu abandonei um livro que eu nem vou lembrar mais o nome do livro que era de uma autora nacional aí que eu achei a protagonista um porre foi o único livro que eu abandonei e eu achei que pra dois meses assim oito livros pra quem tá trabalhando fora foi top tá é isso aguardem os próximos vlogas de leitura um beijo tchau tchau